O Corpo de Bombeiros Militar ganhou o reforço de 539 novos segundos sargentos. Eles foram promovidos depois de concluírem o curso técnico em segurança pública. A formatura ocorreu nesta sexta-feira em cerimônia no ginásio Gigantinho em Porto Alegre. Nós estamos completando um claro de mais de 600 homens na instituição Corpo de Bombeiros Militar e a formatura de 539 sargentos vem para preencher uma demanda importantíssima. Ou seja, eles vão trabalhar exatamente na fiscalização, na prevenção, comandos de guarnições operacionais, enfim, preencher essa lacuna que nós temos entre a estratégia, que é o comando da instituição, e a execução, que são os soldados. O curso foi o primeiro feito por ensino à distância, o que resultou em economia financeira, tanto para o Estado quanto para os alunos. Importante também para toda a sociedade gaúcha, que vocês escolheram proteger com coragem e com dedicação. A partir de agora, começa uma nova fase da vida e da carreira de cada um, a de segundos sargentos. Música Música